As lembranças confundem. O que foi que houve? A atitude é suspeita. Tem algo nele que me inspira a desconfiança. Um golpe de sorte. Ana Cristina também flechou ele. Era o que faltava. Imagina só a cara de todo mundo quando eu viro as fotos. Para destruir de vez o amor. Isso mostra a classe de mulher que é Ana Cristina. No limite da paixão. Nesta quarta, 15 para 5 da tarde. No SBT.